E aí gente, como é que tá? Aqui é o Sir do canal CJPortech e hoje eu vou mostrar pra vocês, vou deixar pra vocês aí, como colocar esse widget aqui. Muita gente me perguntou como é que eu coloquei o link do widget e tal. Tem duas formas de colocar ele, tá? Eu vou fazer um combo aqui hoje, eu vou colocar a launcher do Moto G, certo? E o widget também. Eu vou colocar ela aqui, gatilhos padrão, ó, motolauncher. Beleza. Aqui eu tô na motolauncher, certo? Tô usando a OSP Extended, uma ROM excelente. Falei a ideia no vídeo passado aí, vocês vão ver. Bom, esse widget é um widget normal, simples, ele só tem a função de mostrar o tempo que você configura assim que você coloca, ele dá esse efeitozinho aqui em cima, mostra aqui a porcentagem da bateria e é isso. É um widget simples, só que não é um widget bonito. Eu acho ele bonito. Esse círculo ao redor dele é a bateria. Tem duas formas de instalar. Uma é o APK, certo? E a outra é o módulo do Magisk. Bom, eu vou deixar dois módulos do Magisk na descrição. Quer dizer, eu vou deixar o módulo do Magisk na descrição pra esse relógio. O que que você vai fazer? Você vai até o Magisk, vai vir nos três pontinhos, vai procurar por módulos e você vai clicar em mais. Clicando em mais, você vai pra tela, onde, você vai pra tela das configurações, do gerenciador de arquivos, ok? Você vai até os três pontinhos, seleciona onde vai estar o zip. Procura pelo zip do, do, que eu vou deixar na descrição, motoclock. Você vai clicar nele e ele vai flechear. Feito o flash, você vai simplesmente reiniciar o aparelho, ok? Ó, ele sumiu. Por que que ele sumiu? Porque eu acho que eu desinstalei ele, ó. Ó, ele sumiu, certo? Porque quando você instala o módulo, depois dele já instalado, ele suma. Agora eu vou instalar pra você ver, ó. Eu vou lá no Magisk, os três pontinhos, procuro por módulo. Você vai por mais in. No seu gerenciador de arquivos, você vai procurar aonde está, no meu caso, está no cartão de memória. E você vai procurar pelo zip. Achou o zip, motoclock. Você vai clicar nele, ele vai flechear. Você vai flechear e ele vai pedir pra reiniciar o aparelho. Você vai reiniciar o aparelho. Ele vai pedir pra reiniciar sozinho, mas não deu um erro, ele pediu pra eu reiniciar. Mas ele vai aparecer pra você reiniciar aqui. Você reinicia, celular reiniciado. Você vai segurar o widget. E ele está aqui, ó. Você vai clicar nele, segurar. Joguei na área de trabalho. Vai carregar. Ele demora um pouco a carregar sim, viu gente? É normal. Em alguns casos ele demora, outros não. Ó, carregou, certo? Você vai ver aqui, editar locais. Vai clicar nele. Ele vai pedir pra você ativar a localização. Vai dar a permissão. Vai voltar. E pronto. O widget funcional. O outro método é pelo APK. Eu vou deixar o zip desse motoclock pro Magisk. E vou deixar o zip com a launcher e o APK. pra você instalar isso aqui também, sem root. Beleza? Pelo módulo do Magisk, lógico. É só com root. Ok? Então é isso aí, galera. Quem gostou dá like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho